Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo Garçom, a conta por favor Um whisky, um cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai fechar o bar E eu pago cem reais Do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí, a culpa é sua Já tô todo chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Mas a culpa é sua Já tô todo chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia E eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Léu Magalhães Léu Magalhães Que eu Em questão de minutos Eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência E por coincidência você estava ali No meu desespero em um lugar qualquer No meu desespero Em minha tristeza Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava Me mexia e passe morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães Você veio como chuva no deserto História linda que pra bandida Já é sucesso Já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo Em um menino Verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo O seu sorriso Basta um olhar pra entender O que eu preciso O que eu preciso E eu sou louco, muito louco Apaixonado por você E eu não fico um minuto Sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Léo Magalhães O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Será que deu seu telefone Se eu ligo pra você Você nem ligar Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não, não pode ser 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 Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não, não pode ser Do amor o jogo Te faz se contar Do amor o jogo Amores imortais Não é só na letra Da canção Ou no seriado cheio De paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Estão impregnadas No meu coração Vai além da pele Tenho a sensação Que noutras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho E vi você no meu olhar Foi Deus Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ A CIDADE NO BRASIL 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 E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Não vou mais enganar teu coração, você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei, eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne, sou humano, ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar eu só amo você Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar eu só amo você Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, vai Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou, chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Amém Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu E sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco, tô Só quero mais um beijo Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco, tô Só quero mais um beijo Ai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco, tô Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Só quero mais um beijo Fico na espera Pra ver se você tem A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você Tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia Que felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Não existe outra mulher Não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia Que felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia Que felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor E paguei de turão Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ser de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor E paguei de turão Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ser de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor Não fale dela Mas por favor não fale dela Eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela Eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Garçom A conta por favor O uísque, o cigarro e o garçom encher o saco Diz que vai Fechar o bar Eu pago cem reais No que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se eu já choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Hoje está fazendo mais um ano Amor A tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi o casamento Te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei a morte toda a cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Hoje é o nosso casamento Eu tô na igreja Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei a morte toda a cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Léo Magalhães ao vivo Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajando meu corpo Traga os sonhos meus Traz-te e volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Alô? É você? Sou eu Fiquei sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Se eu chorei Me deu vontade Saber não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esquecer E eu já te esqueci Deve ser Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Ao vivo Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Vim do nosso amor Dormir em camas separadas Vim do nosso amor 24 horas Querendo te ver 24 horas Vim do nosso amor O dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero todo te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, à noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, o que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Léo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pulsou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chega no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito não, tô com a madão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo o grude, tá na minha cola Tá bombeando o amor pra esse meu coração É, pai da praia namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já dei uma chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver na bamba É de arrancar suspiro Nosso namoro deu samba Você é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro A voz, a voz, a voz Vai dar namoro, pousou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chega no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito não, tô camadão, que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor pra esse meu coração É, vai da praia, namoro, já deu muito carinho Joia rara, tesouro, já não estou sozinho Já tenho a chave do seu coração É, já pôs fogo em mim, me deixa de ver na bamba É de arrancar suspiro, nosso namoro Dança ramba, já é dona da minha paixão Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Do jeito que você me olha, vai dar namoro Eu moro aqui, meu amor Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância Dá tanta saudade Você está, porque vai morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama Eu te amo e você me ama A distância não vai impedir E a minha grana gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? E nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo e você me ama A distância não vai impedir A minha grana gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Foi tudo por amor Eu tô indo pra aí 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 Tá chovendo no meu olhar Encharcando minha bochecha Escorrendo pro celular Molhando nossa conversa E nem assim dá pra chamar Pois ela não me atende E ainda pra piorar Partiu balada, acabou de postar E eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Tá chovendo no meu coração Tá chovendo no meu coração Tá chovendo no meu coração Encharcando minha bochecha Encharcando minha bochecha Eu tô como Eu tô como Tô nessa cama vazia Numa noite tão fria Numa noite tão fria Chorando aqui por alguém Que anda me congelando Que anda me congelando O cobertor e o colchão É que tá esquentando Meu coração Meu coração